O tigre, ele é um animal de poder, assim, de muito foco, sabe? Então, por isso que eu acho que tá tão exigente, assim, principalmente quando entrou a frequência do tigre, eu percebi que chegou, né? Inclusive, os felinos, eles são assim, eles são super territorialistas, eles chegam chegando, ponto e acabou. Eu mando nesse lugar aqui, tipo assim, são... Eles impõem a energia deles. E foi muito diferente do ano passado, que foi um ano boi. Que eu senti, acho que muitas pessoas sentiram também, um ano devagar, lento, de muito trabalho. E assim, mais de plantar, 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 né? Até quando, meu Deus? Um dia os resultados serem mais a longo prazo, sabe? E o ano do tigre, eu percebo que ele traz resultados até um pouco mais rápido. Mas, ele te coloca uma exigência. Você tá no caminho do seu coração? Você tá defendendo a sua verdade? Você tá apaixonado pela sua vida? Fala sério, assim, ó. Com aquele olhão de... Né? Aquele papo direto, assim, ó. Do olho do tigre. E aí, a gente fica assim, né? Com esses questionamentos muito puros, muito essenciais. Fica fácil a gente saber pra onde a gente tem que ir. Mas, quando a gente tá desalinhado disso, às vezes dá um baque, né? E aí, o que a gente precisa lembrar? Que essa energia do tigre super focada, super, né? Forte. Que a gente pode direcionar pra cada... O que a gente quiser, na verdade. A gente pode girar esse holofote pra aquilo que eu preciso desconstruir, né, Sheila? Então, eu me deparei com essa verdade que o tigre me pede, né? Que ele me... Mais do que ele me pede, que ele me impõe. Eu tô dentro disso? Ah, eu não tô. Aqui eu não tô. Na minha saúde eu não tô. No meu trabalho eu não tô. Na minha vida afetiva eu não tô. Enfim, cada pessoa tem, né, o seu ponto de atenção. Então, dá pra gente colocar essa grande energia no sentido de desconstruir mais rapidamente com sucesso. O tigre é uma força de muito sucesso, de prosperidade, gente. Então, assim, chegou um grande aliado pra gente, sabe? E a gente pode se utilizar dessa força de uma forma muito legal no sentido desse empurrão que a gente precisa ter. A zona de conforto não é novidade pra ninguém, nunca levou ninguém muito longe. Então, quando a gente tá naquele programa, adiamento, estou adiando eternamente. Eu estou procrastinando. Eu sei já até o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, mas hoje não. Na próxima segunda-feira, e na próxima, e na próxima, e aí o que acontece? Eu também tô perdendo meu tempo, né? É um tempo que, eu não sei se a gente tem essa noção tão assim, mas que, se tá escorrendo pelos seus dedos, o seu tempo, ele não vai voltar mais pra você. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de como tudo é muito rápido, de como tudo se renova tanto, tantas informações, de que a gente, a gente meio que esquece um pouco da nossa transitoriedade. que as coisas passam, né? Resumindo, que a gente tá, com a única certeza de verdade que a gente tem, que a gente tá indo pra morte. Exatamente. E nesse tempo aqui, que eu tô fazendo esse caminho inevitável, que é assim pra todo mundo, ele pode ser repleto de vida, ou ele pode ser um empurrar pela barriga, né? Como o pessoal fala. Empurrando pela barriga e, assim, eu não tô muito feliz, eu não tô muito triste, eu não tô muito satisfeito, eu não tô muito nada. E aí, a gente tem hoje recursos suficientes pra gente se embotar demais, né? Se intoxicar com informação, com coisas que não vão levar a gente, pessoal, pra o nosso propósito. E aí,